Eu sou feliz, sou muito alegre E glorifico porque Ele me amou Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Na igreja encontrei o que precisava Aquela vida de balada não estava com nada E hoje adoro e canto ao meu Senhor E glorifico porque Ele me amou Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Espírito de Deus Que está neste lugar Espírito de Deus Começa a operar Espírito de Deus Derrama a tua unção Vai descendo milagre Quebrando correntes Mudar o coração Eita! Pode se fazer presente Espírito Santo Tem toda liberdade aqui no nosso meio Eita, chotes e abençoado Eu vejo mover do Espírito Santo no meio do povo da congregação Eu vejo gigantes caindo por terra, muros se partindo com oração Eu vejo rajadas em línguas estranhas descendo do céu Pra o inferno tremer e repreendendo com autoridade Toda potestade vai ter que descer Pois quem tá na frente é meu Deus Jeová Grande, soberano e dono do poder Vai cair fogo do céu Repensam pro povo, meu Deus é fiel Vai cair fogo do céu Quem tá no controle é o guarda de Israel Vai cair fogo do céu Repensam pro povo, meu Deus é fiel Vai cair fogo do céu Quem tá no controle é o guarda de Israel Se tá com vontade de glorificar Grite aleluia só pra começar Não fique acanhado E nem com vergonha o Espírito Santo já está a operar Chore, cante, pule, grite Se faça presente na presença do rei Ele faz maravilhas quando é adorado Sendo exaltado pelos filhos teus A sua vinda já está perto Ele vem buscar aqueles que são seus Vai cair fogo do céu Repensam pro povo, meu Deus é fiel Vai cair fogo do céu Quem tá no controle é o guarda de Israel Vai cair fogo do céu Repensam pro povo, meu Deus é fiel Vai cair fogo do céu Quem tá no controle é o guarda de Israel É noite de bênção de muita alegria Estamos aqui na presença do rei Somos escolhidos para divulgar Tantas maravilhas que nosso Deus fez É o Deus do passado, é o Deus do presente Nosso Jeová Ele nunca mudou e para mostrar sua soberania Vai ter um milagre pra alguém daqui Apenas creia no seu coração Profetiza o milagre e comece a sorrir Vai cair fogo do céu Repensam pro povo, meu Deus é fiel Vai cair fogo do céu Quem tá no controle é o guarda de Israel Vai cair fogo do céu Vai cair fogo do céu Repensam pro povo, meu Deus é fiel Vai cair fogo do céu Quem tá no controle é o guarda de Israel Vai cair fogo do céu Repensam pro povo, meu Deus é fiel Vai cair fogo do céu Quem tá no controle é o guarda de Israel Quem tá no controle é o guarda de Israel Vai cair fogo do céu Repensam pro povo, meu Deus é fiel Vai cair fogo do céu Quem tá no controle é o guarda de Israel Eita, chopezinho, é suave É fome É fome Quem é esse que ordena e o mar que obedece Quando ele fala até o inferno tem que se calar Quem é esse que ressuscitou a Lázaro após quatro dias Multiplicou cinco pães e dois peixes E andou sobre o mar Pela fé eu posso ver agora o guarda de Deus Já posso contemplar Deus operar milagres Vidas sendo restauradas pelo poder de Deus Toda a enfermidade agora eu ordeno cai por terra Sinta o operar do mestre aqui neste lugar Muitos estão perguntando quem é este homem Eu vou lhe falar Jesus O homem dos milagres já está presente Já encheu de glória esse ambiente Já posso contemplar pelos olhos da fé O Espírito de Deus enchendo cada crente Enfermidade e câncer Sendo um espelhinho agora Veia hoje é o dia da vitória Gigantes vão cair O mar vai se abrir Pois o homem dos milagres Já está presente aqui Pela fé eu posso ver agora o guarda de Deus Já posso contemplar Deus operar milagres Vidas sendo restauradas pelo poder de Deus Toda a enfermidade agora eu ordeno cai por terra Sinta o operar do mestre aqui neste lugar Muitos estão perguntando quem é este homem Eu vou lhe falar Jesus O homem dos milagres já está presente Já encheu de glória este ambiente Já posso contemplar pelos olhos da fé O Espírito de Deus enchendo cada crente Enfermidade e câncer Sendo um espelhinho agora Veia hoje é o dia da vitória Gigantes vão cair O mar vai se abrir Pois o homem dos milagres Já está presente aqui Ele já está presente aqui Ele já se faz presente aqui É tão bom estar com você Ter a sua sintonia Ter a sua sintonia Toda hora, todo dia Em cada amanhecer A Rádio Pão da Vida Vem, vem sempre comigo Nas rodas do rádio Descobri como é bom Eu sempre um amigo Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida O som da vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Renovando a energia Tocando emoções Trazendo de volta alegria Em nossos corações A qualquer hora do dia Seja qual for a sua Nossa rádio será Sua melhor companhia Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração Vem, vem sempre comigo Numa só sintonia Nossa rádio será Sua melhor companhia Nossa rádio será Sua melhor companhia Você aí Estava procurando uma rádio Para louvar a Deus? Então você está na rádio certa Rádio Pão da Vida Jesus em primeiro lugar Eita glória Povo lindo de Jesus Povo amado, povo abençoado de Jesus Cristo Glória Queridos amados do Senhor Jesus Um beijo no coração Deus abençoe a todos poderosamente A partir de agora Está no ar O culto no seu ar A direção geral é do Espírito Santo Apresentação do pastor Chico Chagas Música E da pastora do Jesus É lindo 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 Lindo, 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 lindo Lindo, lindão Bom dia, pastor Bom dia Pai do Senhor Pai do Senhor Jesus Olha que fofinha Saudável Saudável Acheirei para vocês Eita, é bom né gente Bom dia para vocês também A Pai do Senhor Jesus Os pastores estão realizados Com o que Deus fez Durante esses dias né Essa jornada de uma missão Com os casais lá em Foz Como também com o que Deus operou grandemente Lá em São Paulo E realizado também Porque está aqui ó E está morrendo de saudade Não sabe ele que a gente está morando Volta Pai do Senhor Deus abençoe você em Cristo Jesus Aí na sua casa No seu trabalho Nos seus afazeres Em todas as suas decisões Estamos gratos ao Senhor Porque este é o encontro Que o nosso Deus Marcou conosco E onde o Senhor está Já sabe né Grandes coisas acontecem Seja bem-vindo Seja o canal de bênção Envia esse link Compartilhe e abençoa Mais vidas Muito bem amados Queridos Vamos começar como sempre Falando com Deus Pedindo a direção do Senhor Para este culto Amém Ore comigo igreja Santo Deus Eterno e Poderoso Pai Paizinho querido Deus amado Aqui estamos nós Mais uma vez Para fazer a Tua vontade Para fazer aquilo que agrada O Teu coração Pai E o nosso pedido Deus É que Teu Santo Espírito Dirija este culto no lar Que seja tudo Deus Na Tua vontade Na Tua direção Usa este culto no lar Como canal de bênção Na vida dos Teus filhos e filhas Alcança Deus os corações tristes Abalados Corações que estão cansados Que o Senhor possa levar Através da Rádio e TV Pão da Vida A Tua mensagem de esperança A Tua mensagem Senhor Que vai incentivá-los A prosseguir a jornada de vida Paisinho querido Abençoa nossas moderadoras Moderadores Abençoa nossas ovelhinhas Pai Coloca Senhor No coração de cada uma delas O Teu Santo Espírito Para que possam sentir Que o Senhor é um Deus Que está próximo Nós pedimos Pai Que o Senhor abençoe Os Teus filhos e filhas Que com amor no coração Mantenham a Tua obra Os dizimistas Os ofertantes Aqueles que tem votos e propósitos Com a casa do Pai Com a igreja Pão da Vida Todos que desejam ajudar a Tua obra Abençoa os meus Deus poderosamente Abençoa os que oram E que sabem que esta obra É uma obra Deus Que nasceu no Teu coração Abençoa este e continua lá Porque ele é feito Para a glória e louvor De Teu Santo Nome Amém Amém Igreja Santa Igreja lavada, remida Comprada no sangue do Cordeiro de Deus E para a igreja A igreja mais linda da terra A igreja Pão da Vida É tempo de vencer André Atulti Agora está com Chuchu na presença de Deus É tempo de vencer Deus é Deus Espírito Santo Um abraço a Chuchu É tempo de vencer É É tempo É tempo É tempo No Espírito Santo Todo crente Todo crente deve estar De bem com a vida meditar Amor 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 E Amor E Amor E Amor E Amor Espírito Santo Espírito Santo Amor 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 Estamos juntos celebrar Aquele que nos deu a oportunidade Estamos juntos no encontro da alegria Olha aí a Carla Luteira, lá de Porteirinha, Minas Gerais Na moderação hoje, direto nos Estados Unidos da América Jaqueline Gubinisch e Lurguinha Souza Da China, Marília Lima e Patrícia Na Alemanha, Fátima Kurtz Na Suíça, Gracelina Lopes, Ana Paula Belani Na Suíça, Terezinha Sique Na Suécia, Marial Tossum Na França, Lígia Nóbrega e Irina Delgado Em Portugal, Paulo Almeida, Carla e Santos Honória Félix, Ilma de Cascais e Virgínia Stuckmann Em Londres, Francisca Simons, Jane Silva E as filhas da Mama Maria, lá da Ilha da Madeira Fátima Ramos e Holanda Morgade Eu não posso deixar de dar meu abraço, que eu estava com saudade Um beijinho na cabeça e na buceça da Mamãe Maria Já ganhei a viagem para Portugal A minha já deu as passagens Glória A hora que você quiser ir, pastor Eita glória No país de Gales, Joana Cardoso Em Montreal, no Canabá, Simone Santos Em Goiânia, Vanderlúcia Em Brasília, Adriana Santos No Paraná, Érica Borges e Gigliola Lourenço No Rio Grande do Sul, o amor do Vilmar O amor do Jair, Marie Hoffman E o casal Paixão do Brasil André Moura e Maria Paixão Saudade de vocês Rio de Janeiro, Cida de Macaé e Wagner Casal apaixonado, conhecido Alunos, o irmão de Casais Uma benção, uma benção, uma maravilha Cida de Macaé e Wagner E Macaé também, Joana Cardoso Em Recife, Fabiana Maria Em São Paulo, Sônia Inácio Estava conosco no Enquanto de Casais Edilene Medeiros, Elis Regina A Sônia está em tudo Elis Regina, o amor do Osmar Deu um abraço com Osmala também André Atuccio, o amor do Chuchu Deixe Acosta, Ana Paula Chaveira E o amor do cara aqui É mais lindo do Brasil Estava lá com a gente, o tempo todo Em Campina Grande, Cristina Pão da Vida Em São Francisco do Ponto, na Bahia Aguileuza Invenção No Ceará, Marli Carvalho Viver e Shoa Em Mossoró, Adriana Carina, Thaís Michelin, Clemilda Maia Deise, Ruzi, Patrícia Silva Arthur Jefferson Marla Maíra Meise Karenini Evaniele Lima Marcos Antônio E outros mais Eita povo lindo Envolva-se No encontro da alegria No encontro da alegria Nessa viagem que nós fizemos, eu vivi muitas emoções fortes. E uma das emoções foi ver o pastor Narcisa, aquele que toca a harpa. Ele não conhecia as cataratas de Foz do Iguaçu. Quando nós paramos na primeira parada, já demos de cara assim com as 20 cataratas. Quedas d'águas maravilhosas, parecendo véu de noivas. E aquele homem se derramou e pranto, choro. Começou a chorar. E quando eu disse a ele, o Salmo 19 diz que os céus e a terra proclamam a grande glória de Deus. Aí ele chorou mais ainda. Meus amados irmãos. Nessa viagem a gente pôde meditar na palavra de Deus e percorrer os versículos do Salmo 139. Quando o salmista diz, pra onde eu fugirei da tua face? Onde Deus eu me esconderei do Senhor? Onde eu for ali o Senhor está. Nós podemos ver a presença de Deus em tudo. Não tem nada nesse mundo que você olha pra não ver a presença de Deus. Tudo, tudo. Mas quando você chega ali, e eu disse, olha, quando eu me lembro das vezes que eu liguei um motorzinho pra encher uma caixa d'água. Talvez você faça isso hoje, hoje eu ainda faço isso aqui. Tem um motorzinho que é colocado numa caixa pra jogar água pra cima. Uma mangueirinha. E Deus faz jorrar bilhões de litros d'águas por segundos. Diga aí. Enquanto o ponteiro do relógio faz, já jorrou bilhões. A abundância de Deus nas nossas vidas, tudo que Ele faz é perfeito. É grandioso. E você andando ali, você vê a presença de Deus na natureza. E vê a presença de Deus nos feitos do homem. Que construíam a passarela dentro d'água pra as pessoas caminharem e irm mais perto das cataratas. Aí você vê um elevador que leva esse povo pra lá. Degraus, milhares de degraus pra as pessoas caminharem entre aquelas cachoeiras. A beleza de Deus, de uma forma tremenda. Nós estamos falando de natureza, mas olhe pra dentro de você. Olhe pra dentro de você e imagine o quanto Deus já mudou você. O quanto Deus já transformou. O quanto Deus já nos aperfeiçoou. É bem verdade que às vezes é através dos sofrimentos, é através das lutas. Mas Ele nos aperfeiçoa a cada dia. É por isso que eu digo que o crente recebe as lutas que vêm de Deus, mas ele tem que receber ciente de que aquilo que está acontecendo em sua vida é para o seu bem. Tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. O trabalhar de Deus é tremendo. É lindo. Eu vi tantos milagres, tantas coisas maravilhosas. Várias mães me procuraram para contar milagres que Deus fez. Eu vi pessoas que receberam a oração no domingo lá na igreja, em São Paulo. E já no culto de segunda-feira já estavam contando os testemunhos do que Deus tinha feito. Do domingo para a segunda, um irmão que é obreiro da nossa igreja de São Paulo estava preocupado com a assinatura ou não de um contrato. Pois ele tem um abrigo de velhos, de idosos. Eu orei por ele e disse, meu irmão, Deus vai te dar a vitória. Na segunda-feira ele chegou e já acendeu o contrato. Glória a Deus. Deus já fez. A Bíblia diz que Deus, Ele é o Deus do já. É o Deus que tem pressa. Ele apressa-se em socorrer os seus filhos. E essa palavra diz, bendigo o Senhor a minha alma e não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Nós não podemos esquecer das bênçãos de Deus. Daquilo que Deus faz em nossas vidas. Eu passei agora nove dias viajando. Conheci inúmeras pessoas pessoalmente que eu só conhecia aqui da live. E outras que eu nem sabia que existiam. Mas que houve uma grande amizade entre nós. Como por exemplo, o irmão Neto, a irmã Jeane. Lá de Pato Branco. Paraná. Uma irmã Dalva, sua esposa, sua filha. Tantos outros. Depois eu vou mostrando as fotos aqui. Uma senhora que veio me encontrar parecendo minha mãe. E eu falei, Deus do céu. Eu conheci o Júnior. Um garoto numa cadeira de rodas. Que tem paralisia cerebral e física. E quando ele me viu, ele gritava de alegria. E eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor proporciona momentos. Eu quero nessa mensagem dizer assim, agradeça a Deus pelos momentos que Ele te faz viver. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos muito focados nas coisas ruins que o mundo traz. Mas no meio dessas coisas, comece a pensar naquilo que Deus faz. Nas maravilhas que Deus realiza. Nunca foque só naquilo que está tirando a sua paz. Sabe? Que está roubando o seu sono. Foque naquilo que Deus faz, nas maravilhas. Eu conversei uma vez com uma pessoa dizendo que estava à beira do suicídio. E em poucas palavras, eu falei para aquela pessoa. Você, como é que está a sua vida com o seu esposo? Está bem. Com o seu filho? Eu tenho um filho. E como é que está? Está bem. Então é a sua vida com Deus que não vai bem? Aí, a sua vida com o Pai, com o nosso Pai, aquele que mais nos ama, não pode ir mal. Não pode ir mal porque Ele é um Deus que a hora que eu buscar Ele, onde quer que eu esteja, Ele vai estar disponível. Muitas pessoas estão bem na vida financeira, estão bem na vida sentimental, matrimonial. Estão bem em tudo, mas não estão bem com Deus. Porque não conversam com Ele, porque não desabafam com Ele, porque não entregam os problemas a Ele. E ficam sofrendo sem necessidade. É um sofrimento que não precisa sofrer. Apenas entregue e descanse. A palavra diz que nós devemos lançar sobre Ele toda a ansiedade. Quando você estiver assim, meio perturbado, aquele coração angustiado, Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora e diz para Jesus, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. E quando entregar a Ele, descansa. Pastor, não é fácil. É sem você se desprender. Tudo aquilo que você se desprender é fácil. Se desprender dos problemas, foque no solucionador, naquele que é o solucionador dos problemas, Naquele que resolve os problemas. E Ele vai resolver. Eles conversam comigo, às vezes num sofrimento tão grande. Às vezes até só por temer. Estou com medo. Estou com medo e imagino que vai acontecer isso. E forma na sua cabecinha um panorama de tragédias e começa a sofrer por aquilo. E Deus dizendo, ei, eu estou aqui, olha para mim. Eu estou aqui. Eu sou maior do que tudo isso? Eu resolvo tudo isso? Venha para mim. Vinde a mim, vós que está descansado, sobrecarregado. Eu vos aliviarei. Deus está chamando você para entregar nas mãos dEle os problemas que você pode estar enfrentando. Pode ser o que for. Ele vai resolver. Eu queria dizer para você, meu amado irmão, minha querida irmã, que não existe nada. Que Deus não resolva. Você sabe aquela mão que vai buscar lá nas profundezas dos infernos? Aquela mão que entra lá e arranca do fundo da sepultura? Aquela mão poderosa que vai lá e tira você do abismo e coloca você perto dEle e diz, fica aqui, fica aqui. Aqui perto de mim você está seguro. É a mão de Deus. Bendiga a minha alma ao Senhor. Não esqueça das suas bênçãos. Deus tem bênção para você. Eu fiz um ato profético na igreja de São Paulo. Pastora, levantou todo mundo. Não ficou ninguém sentado. Eu levantei lá em casa. Levantou? Estava com o meu esposo quando o pastor disse, um ato profético. Todo mundo com a mão nas paredes da igreja. Eu disse, eu estou lá não, Jesus, mas eu estou aqui. Eu coloco a mão aqui nas paredes, aqui em casa. Eu vi que as pessoas, elas têm fé. A fé que agrada a Deus, a fé que move montanhas, a fé que realiza milagres. Amém? A vez você pensou orando sozinho, vai ser a mesma coisa? É. A sua oração é escutada. O véu do tempo foi rasgado. Quando você faz um ato profético, mesmo que esteja só, está valendo. Deus está escutando. Deus vai realizar. Amém? Recebe essa palavra no seu coração. Pastor Anjo. Glória a Deus. E a gente contemplando aqui, né, as maravilhas do Senhor e vivendo os milagres. Agradecendo a Deus pelas suas bênçãos, pelo seu mover. Porque o Deus que estava operando lá, estava operando aqui também, como está aí, presente na sua vida. Ele é grande. Ele é poderoso. Ele é fiel. O Deus que faz jorrar águas, como é o próprio Deus que faz também cessar. Esse é o nosso Deus. Dele vem todas as coisas. E por isso nós glorificamos a Ele, porque nós sabemos que Deus sabe trabalhar. Deus sabe agir. Quando nós declaramos isso, é porque a gente reconhece, como salmista, que todas as nossas vitórias vêm do Senhor. Talvez você esteja naquele dia dizendo, Deus, mas eu já me esforcei demais. Eu já busquei tudo. É aqueles momentos, pastor e irmãos, que a gente, sabe, olha pra tudo, quer perceber algo em tudo, quer buscar recursos, quer buscar nas pessoas, quando o nosso olhar tem que estar para o alto, porque é de lá que vai vir o nosso socorro. Quero te dizer, em nome de Jesus, que Ele é aquele que vai chegar com providência na sua situação. O Deus do impossível. Enquanto os pastores estavam ali vivendo as bênçãos e o que Deus já havia preparado para aqueles lugares em que os levou, nós estávamos aqui de longe, intercedendo e recebendo respostas de oração. Milagres que a gente pedia a Deus por um tempo, e hoje a gente testemunha das respostas do Senhor sobre aquela oração. Gente, coisa que você fica assim, Deus, isso aconteceu? A gente fica maravilhado como Zacarias. Se você orava por isso, se você ora por isso, você ora a Deus por isso, é porque realmente você sabe que Ele pode fazer o que é impossível. E quando esse impossível acontece, você fica uau, porque realmente é incrível. Os feitos do Senhor são maravilhosos, e é por isso que nós anunciamos os feitos do nosso Deus sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Acredite, talvez hoje você ore por coisas que você sabe que Deus pode fazer, mas você ainda assim vai ficar impactado quando elas acontecerem, porque esse é o nosso Deus, que nos surpreende. Ei, irmão, milagre sobre milagre, bênção sobre bênção, vitória sobre vitória, Deus tenha operado na vida do Seu povo. Quando nós observamos o mundo, especialmente esses últimos dias, com notícias que bombardeiam a nossa mente, que querem nos fazer desfalecer, que querem fazer a gente ficar tão abalado, tão entristecido, o Senhor vem com essa palavra para os nossos corações. Olha para mim, foca em mim, porque eu mando refrigério para vocês, eu faço jorrar de águas vivas para vocês, eu faço vocês caminharem com a alegria da salvação, porque senão a gente não suportaria, não é? É, e Deus é conosco, você está nessa luta aí, você está aí porque é Deus com você, senão você não suportaria. É. Aquela palavra que vem ao nosso coração, você diz, Deus, obrigado, era só isso que eu precisava. Talvez hoje você só precise disso, de ouvir Deus dizer que, eu estou com você. Eu quero te dizer que quando você estiver assim, pensando nos problemas, e tem coisas, certas circunstâncias, que realmente, elas tomam o nosso pensamento, e elas querem tomar também a nossa fé. Com elas querem levar a nossa fé. A gente fica aprisionado daquilo ali, porque a gente não para de pensar, a gente não para de buscar, a gente fica tão ansioso sobre ela. Deixa eu te falar uma coisa, quando você estiver assim, fala com Deus. Quando estiver acontecendo isso, abre a Bíblia, você vai ver a calma que vem ao teu coração. Porque somente o Senhor pode chegar nesses momentos. Eu quero te dizer que você, mulher, que ainda tem orado, vendo milagres acontecerem, vendo famílias sendo restauradas, vendo amigas testemunhando que agora o seu esposo está na presença de Deus, acredite, o seu testemunho também será contado. Em nome de Jesus. Você, mãezinha, que tanto tem chorado pelos seus filhos, pedindo Deus, e aí, Senhor? É muita rebeldia. Outras que oram e choram, Deus, onde está o meu filho? Outras que oram e choram, Senhor, quando que ele vai se levantar? Meu pai, quando que terá uma transformação na vida desse menino, dessa menina? Acredite, você ainda vai ver a glória de Deus manifesta na vida dos seus filhos. Acredite, você que só bate nas portas, vendo portas fechadas, é porta fechada, é porta fechada, acredite, você ainda vai entrar na porta que Deus preparou para você, porque enquanto a porta está fechada, Deus está surpreendo, Deus está movendo. Acredite, você que está no deserto, não tem faltado nada, você diz, eu estou no deserto, mas não tem faltado nada. Acredite, você ainda vai pisar na terra da bênção que o Senhor tem preparado para você. Acredite, porque esse é o nosso Deus, nós não estamos falando de um Deus distante, mas de um Deus de perto, que olha, que contempla a gente, que a sua palavra diz que os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor e a sua mão estendida para nos ajudar, para nos socorrer, para nos salvar. Se alegre com cada testemunho que você ouve dos seus amados irmãos, se alegre por cada bênção que alguém recebe e antes de falar, Deus chegou dessa pessoa, por que não chegou a mim? Se alegre por essa bênção, porque você também vai contar o seu testemunho. Deus está olhando para você e Deus não só olha para a gente. A sua palavra diz que Ele trabalha, eipso, em favor daqueles que nele esperam. E a gente tem esperado, tem se alegrado, tem declarado que nós sabemos o Deus que nós temos credo. Deus te abençoe em Cristo Jesus neste dia e se alegre. Você vai contar a sua bênção. Eita glória! As promessas de Deus não falham. Vamos trazer a Maglês Cristina cantando promessas. o Senhor vai fazer. Pega assim, diga. Eu pego para mim. Eu sei que Ele vai fazer. Porque Ele é fiel. Amém. O inimigo até que tentou destruir os teus sonhos Te lançando em uma cova funda pra morrer. Tentou tirar de ti a esperança Tudo aquilo que o Senhor tem preparado pra você Mas é igual alguém querer se levantar Contra aqueles que o Senhor quer exaltar Porque o Senhor não é homem pra mentir Tudo que Ele te falou Vai se cumprir Vai se cumprir Tudo que Ele te falou Vai se cumprir Pode a terra abalar Pode o vento soprar Mas a promessa de Deus Vai se cumprir Pode até os teus irmãos Te abandonarem Te abandonarem Se Ele te prometeu Com certeza Se cumprirá Você pode confiar O final da tua história Está escrito vitória E o final da tua história Está escrito vitória E o final da tua história Está escrito vitória Pode a terra abalar Pode o vento soprar Mas a promessa de Deus Mas a promessa de Deus Vai se cumprir Pode até os teus irmãos Te abandonarem Te abandonarem Te abandonarem Se Ele te prometeu Com certeza Com certeza Se cumprirá Se cumprirá E o final da tua história Está escrito vitória Está escrito vitória Está escrito vitória Pode a terra abalar Pode o vento soprar Mas a promessa de Deus Vai se cumprir Pode até os teus irmãos Te abandonarem Se Ele te abandonarem Se Ele te prometeu Se Ele te prometeu Se cumprirá Você pode conseguirá Você pode conseguirá E o final da tua história Está escrito vitória E o final da tua história Está escrito vitória Rádio Pão da Vida Rádio Pão da Vida 24 horas Rádio Pão da Vida A Rádio do Povo de Deus Eita glória Agora são 11 horas Mais 3 minutinhos Em Mossoró No estado do Rio Grande do Norte Aqui Rádio e TV Pão da Vida Abraçando com carinho Você que está conosco Queremos agradecer A Clebinha Sobrancelha Top das Galáxias O que ela está dizendo, pastora? Oferta diária Para a obra do Senhor Jesus Com muito amor e alegria Deus abençoe, Clebinha Estava com saudade de você A querida irmã Maria Luísa Teixeira Santos Bom dia, Pai do Senhor Pastor, pastora Devolvendo a primeira parte Que o meu diz Que divido como igreja Deus abençoe Esse ministério Que é do coração de Deus Obrigado Maria Luísa Deus abençoe Recompensa Querida irmã Olga Coelho Pedindo oração Libertação Pedindo saúde Justiça de Deus Deus abençoe Querida Olga Luciana Alves da Silva Deus te abençoe Deus abençoe Que está contumou Pastor Felipe Olha pelo meu emprego Filhas, família Pela minha irmã Glaucia Eu amo ajudar essa obra Sou pão da vida Amém Querida Joyce Deus atende Os pedidos do coração Da tua filha Joyce Deus Cura sua família Senhor, restaura Senhor Dá saúde e paz Senhor Em nome de Jesus Muito bem amados Pastor Chico Chagas chegou ontem Mas a pastora Joça Net Já era mais de 11 horas né Aí eu estou assim Vocês talvez estão percebendo A minha avó é meio cansada Mas é porque A gente falou muito Andou muito né Foram Oito dias trabalhando para Jesus Graças a Deus né Ontem à tarde Hoje é quarta Foi na segunda Na segunda tarde Nós montamos um gabinete pastoral Lá em São Paulo Atendemos várias irmãs E não foi possível atender todo mundo Então foi Uma obreira da igreja Lá em São Paulo Anotou o nome e telefone de todos Para mim começar a ligar A partir de hoje Para a gente conversar E eu fiquei muito feliz Com o pastor Henrique Jorge Com a pastora Aparecida Com a igreja A igreja estava lotada irmãos Teve pessoas que veio E não conseguiram entrar né Muita gente na igreja Muita, muita gente na igreja Glória a Deus por isso né Nós ficamos até Um pouco tristes Porque muitos vieram E não conseguiram entrar E aí O pastor Ficou à disposição Tirou foto Orou por todo mundo né Tanto no domingo Como na segunda Muitas pessoas Trazendo Pertências dos seus entes queridos Fotografias Exames Nós oramos ali Nós oramos ali Por tantas pessoas Tivemos a alegria De ter Aninha e o Gessé Estavam conosco Completando 31 anos de casados Foi um momento de muita alegria né E nós tivemos também Treze almas para Jesus né Pessoas se renderam aos pés de Jesus Chorando Chorando E emocionadas Em estarem aceitando Seu Jesus Como salvador A nossa igreja em São Paulo Capital Cresce a cada dia né Eu louvo a Deus por isso Você visite nossa igreja em São Paulo Capital Rua Doutor Zuquim 550 Bairro Santana né Uma benção O Manu Valcácio E o Adriano nos acompanhou O Pastor Narciso né A Aninha cantou também lá Foi uma benção né Eu fiquei muito feliz Muito alegre E Feliz também em reencontrar A Sonho Inácio Temos até uma foto aí Nas cataratas Pai do Iguaçu né Contra os irmãos Que foram vários casais Depois eu vou mostrar as fotos Hoje não dá porque eu cheguei Não deu tempo Selecionar tudo Mas eu tenho muita coisa pra mostrar E ganhei presente Demais Tivemos que arrumar outra mala E viemos sobrecarregado Viemos até com medo De ter problema na estrada Porque Usamos até uma mala Que a Adriana não tinha Mas a Manu Pra trazer presente Muitas ovelhinhas Ganhamos muitas ovelhinhas Depois eu vou mostrar a vocês Aqui a pastora tá com tudo aí Embalado Agora que ela tá desfazendo as malas Mas amanhã eu vou mostrar pra vocês Se Deus quiser em nome de Jesus As ovelhinhas Os presentes Que nós ganhamos Muitos irmãos deram presente Mandaram presente Pra pastora Ângela Pra pastor Gabriel Botei com as minhas canecas aqui Obrigada Eu vi uma caixa Já extraí Ah já tá aí com a caneca Pois é E amanhã a partir de amanhã Eu vou mostrar pra vocês né Isso é uma coisa Que nos dá A Ana Lúcia da Larme disse Olha o céu se abriu naquele lugar Ela estava lá A Ana Lúcia da Larme Deus abençoe né Foi um culto muito abençoado Foi um culto maravilhoso Deus falou tremendamente né Glória a Deus Glória a Deus Nós amamos todos né Nós amamos todos Conheci muitas pessoas que Conhecia só aqui da live Conheci lá Tive o prazer O Silvânia estava aqui dizendo Ô pastor foi bom demais conhecer vocês Foi, foi uma bênção Foi uma bênção do céu Meu irmão Presente do céu Algo que só Deus pode proporcionar né Outra pessoa não poderia proporcionar Mas Deus pôde Deixa eu ver aqui os conselhos de hoje Pastora tem um conselho aqui ó E hoje Sim Lê isso aqui É uma dúvida né É É uma dúvida da irmã Joelza Santos Lá da Bahia Ela colocou assim A paz do Senhor Eu queria uma orientação Dentro da palavra de Deus Quando eu era adolescente Não conhecia a palavra E eu tinha sonhos Que pessoas morriam E passava dias E a pessoa morria Eu tinha medo E me culpava Achava que a culpa era minha Ficava com raiva de mim E quando eu conhecia Jesus Na fase adulta Pedi a Deus Pra não ter esses sonhos Graças a Deus Parou Outra dúvida Se eu ver alguém por foto E a pessoa tiver morrido Já consigo ver Que apagou o brilho No olhar da pessoa Através da foto É Sei que já morreu Às vezes acho que é loucura Ou coisa da minha cabeça Será que isso acontece Com outras pessoas É Estou valendo ouve aí Quando ela era adolescente Ela não conhecia a palavra de Deus Ela sonhava Que pessoas morriam E passava alguns dias Aquela pessoa morria E ela tinha medo Se culpava Por isso Tinha raiva Quando conheceu Jesus Já na fase adulta Ela pediu a Deus Que não tivesse mais esses sonhos E ela deu graças a Deus Porque realmente Ela não teve mais Só que quando alguém mostra Alguma foto pra ela Ao ver uma foto Ela já consegue ver Pelo brilho no olhar Da pessoa Pela foto Que aquela pessoa Já morreu Esse pode ser Um dom de visão Que você tem Que Deus lhe deu E assim Quando Deus dá um dom Pra gente Se aquele dom Vem nos fazer mal Deus tira Deus não vai dar um dom Um dom de visão Um dom de profecia Para lhe fazer sofrer Claro que não Deus quer lhe dar um dom Pra você ser feliz Pra você usar para o bem Né? Esse dom muitas pessoas tem Não é só você não Muitas pessoas tem Aqui na nossa igreja Aqui tem uma missionária Quando ela diz É a última chance Camarada pode dar um jeito De aceitar Jesus Porque senão morre logo O pessoal já sabe Quando ela fala É a última chance Né? Eu me lembro Que a missionária A planil da maia Pegou um rapaz Trouxe até perto do pulpo E disse Deus está dizendo pra você Ela trouxe o rapaz pela mão Deus está dizendo pra você Que hoje é a última chance Pra você voltar pra ele E o rapaz com o coração duro E eu disse Volte meu jovem E ele não quis voltar No dia seguinte Mataram ele É uma coincidência É uma coincidência Não é um cumprimento É um cumprimento Mas Tomas Deus é um Deus que mata? Uma hora se mata Não tenho dúvida nenhuma disso Está escrito na palavra Né? E às vezes Deus mata pra salvar Porque Deus sabe que se deixar A pessoa vai se aprofundar tanto no pecado Que perde a salvação A palavra de Deus vai dizer Que Deus tem alegria Na morte Dos que são santos E não tem alegria na morte dos ímpios Então Não tenha dúvida disso Isso é uma visão que você tinha Um dom Né? Que você ficou assustado E Deus tirou Porque você estava agindo com medo Né? E tudo Porque O dom de ver as coisas acontecer É um dom que Quase todos os profetas tinham Especialmente profetas Como Ezequiel Como Jeremias Como Isaías Eles tinham esse dom De prever as coisas E acontecia do jeito que Deus dava a eles A Lucimara está dizendo Isso acontecia comigo, pastor E eu pedia a Deus pra tirar Porque me fazia muito mal É Você quer ver uma coisa? Quem é que está aqui na live com a gente? Que às vezes a gente Vê uma pessoa Olha pra uma pessoa E já recebe ali Que eu sei que é do céu Uma mensagem dizendo quem é aquela pessoa Né? E você diz Não gosta dessa pessoa Aos olhos de outras pessoas Pode parecer um negócio até errado Fulano Não gosta de fulano Mas é uma visão que Deus lhe dá E lá na frente você vai ver Que aquela pessoa realmente Não fazia por merecer a sua amizade E a amizade das outras pessoas Quando você olha já Parece que tem A mão de um anjo empurrando você Pra sair da vida daquela pessoa Com quem já aconteceu isso? Bota assim Eu Eu já passei por isso, pastor De olhar uma pessoa E às vezes eu olho E logo de imediato Eu já rejeito Já não Já não me entra Aquela pessoa Não precisa nem abrir a boca Só de eu olhar pra ela Eu já rejeito Isso é um mistério No mundo espiritual Né? Os espíritas dizem Não é porque na reencarnação passada É não Ninguém reencarnou no passado não É porque o Espírito Santo Ele revela Eu vou dizer na palavra Jesus disse Vos enviarei o Espírito Santo E ele vos revelará tudo E testificará de mim Ou seja Ele vai te revelar E ainda vai dizer Que é eu que estou te mostrando Eu tenho uma percepção com isso E às vezes eu me preocupo Porque Como pastor Fica difícil Você às vezes Conversar com uma pessoa Mas não querer aproximação com ela Eu converso Mas É como se Deus dissesse assim Ó, a distância viu? É, não se escandalize não Não se escandalize não Porque a palavra de Deus mesmo diz isso O próprio Jesus disse Quem não é por mim É contra mim Quem comigo não a junta Espalha Né? Então a gente Realmente tem essa Essa sensibilidade Né? E as mulheres Às vezes eu digo isso Tem homem que não gosta que eu diga Mas escute meu irmão Porque é para o seu bem A mulher Ela tem uma visão Mais aguçada Mais perceptiva A mulher Vem mais longe A mulher vê o marido conversando Com uma amiga Ela fica olhando assim Logo a mulher tem aquele olhar Né? Que ela olha assim do pé à cabeça Parece que ela faz um raio-x Diz eles Vare E já sabe tudo Né? Eu digo a vocês Porque eu já passei por experiências assim E não fui uma nem duas não Foram várias Da minha esposa dizer Amor Não gostei desse homem E quando eu insisto Em manter aquele aí Às vezes uma pessoa até que está trabalhando comigo Está fazendo obra comigo E ela diz Lá na frente Aí hoje eu já fico mais Quando ela fala Digamos então já que você falou Eu vou recuar aqui um pouco Porque quando você fala Eu já apaguei tanto Já apaguei tanto o preço Que eu quero evitar isso Existe alguma coisa de errado nisso Em um homem Ouvir a sua mulher Não, pelo contrário A Bíblia diz Que a mulher Está à frente do homem Lê aí Gênesis 3 Deus colocou ela Para ser a disjuntora E estar à frente O poder de percepção da mulher É tão grande Que ela desde pequena Ela fica prestando atenção nos filhos Não deixa isso Não deixa aquilo Para não se machucar Ela está ligada 24 horas Ela tem um poder perceptivo Tremendo E às vezes Até tem homem Que não gosta De tanto ela falar Ele não gosta Amor Não faça isso Amor Mas você não deixa eu fazer nada Mas é porque Deus Colocou ela na sua vida Para ser usada Para isso aí mesmo Para ela te guardar Especialmente quando a mulher Trabalha com o esposo Ela vê muito as coisas Que vão dar prejuízo a ele Ela percebe É incrível isso irmãos Eu queria que os irmãos Os crentes que estão me ouvindo Ouvissem isso aqui Porque quem está falando É um homem vivido Experiente Sofrido Que já passou por muitas experiências Eu agora já estou mais Sabe Maduro com relação a isso Para prestar atenção No que ela diz Uma vez um casal Queria vir para a nossa igreja De outro estado A minha mulher Amor não traga Amor não traga Você vai se arrepender Amor não gostei Daquele casal Amor isso Eu insisti A igreja Teve uma despesa Para trazer aquele casal Foi só problema E dor de cabeça E grande Dor de cabeça Grande Depois eu pedi perdão Ela Vou me perdoar Porque eu não lhe ouvi Se eu tivesse lhe ouvido Eu tinha evitado tudo isso Então quando a sua esposa Disser alguma coisa Preste atenção Fique pelo menos em observação Fique em observação Muitas vezes o marido não é crente Tem um amigo de bar Tem um amigo de farra Tem um amigo disso A mulher não fala que Homem não anda com essa pessoa não E ele continua ali Eu vi aqui em Mossoró Uma irmã veio me visitar aqui Ela disse que falava para o marido Eu não gosto da sua amizade Com aquele casal Eu sinto como se eles fossem te fazer mal E o marido Conversa é essa? É meus amigos Fulano Eu estou dizendo a você Pufo Aconteceu um problema O marido dela foi parar nas gradas da cadeira Passou não sei quantos meses preso Para poder tirar Já gastou não sei quanto de dinheiro Foi bom porque ela aceitou Jesus na cadeia Mas ele podia ter evitado aquele sofrimento Se tivesse ouvido a esposa dele Quem está aqui do seu lado Percebe mais Quem está do seu lado Conhece você Você conhece a sua esposa E a sua esposa ele conhece E não conhece como o povo lá fora não Porque o povo lá fora sabe o seu nome Mas não sabe como você é por dentro Não sabe o que é que você está passando no seu interior Sua mulher sabe Como você sabe dela também Então quando o que Deus uniu não separe o homem Se o homem caminhar com a sua esposa Bem direitinho Ele vai ser abençoado Ele vai evitar tanta coisa ruim As vezes incomoda Eu sei que incomoda Porque as vezes a mulher fala Você fala Não deixa eu fazer nada É visão de águia já Visão de águia Preste atenção nesse conselho Minha irmã Isso aí é a visão que Deus te deu Viu? Que é um dom muito bonito Faz sofrer? Faz Porque toda obra faz sofrer mesmo Não tem obra que não faça sofrer não Toda ela faz E o dono vem pra mostrar pra gente só o que é bom Né pastor? É Eu me lembro que o irmão vai dizer assim Você Você não tem noção do que você pediu a Deus Porque você não vai ver só o que é bom É Vamos trazer aqui esse pedido de conselho amados Pra gente ouvir E aconselhar na palavra A paz do Senhor Calcente A paz do Senhor Pastor Chico Chagas A paz do Senhor 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 E eu estou aqui a pedir um conselho Do pastor Chagas Porque Pastor eu já estou no meu quarto casamento Estava no meu quarto casamento Um casamento Um casamento Um casamento cheio de lutas Do meu primeiro marido Eu tive dois filhos Um com 22 e outro com 19 Aonde eu venho sofrendo muito Porque o meu filho ele está foragido da justiça Se envolveu com drogas Se envolveu com drogas E Hoje ele está acusado de Uma conversa por celular E Nesta conversa por celular Onde ele pedia para participar De um grupo Que para a justiça É É ruim Então eu já venho sofrendo há oito meses com isso Pastor Do meu segundo casamento Eu tenho uma filha Que é uma bênção do Senhor Ela é usada por Deus É batizada pelo Espírito Santo Fala em línguas É um É um Incentivo para mim No caminho do Senhor Eu também tenho feito a obra do Senhor Eu tenho louvado na igreja Eu tenho limpado a casa do Senhor Sempre deixando organizada e limpa Para que Deus venha me abençoar E me fortalecer No caminho do Senhor E Há quatro meses Pastor Esse meu marido ele foi embora De casa Devido a muitos conflitos A muitas brigas dentro de casa Ele foi Passou seis meses na igreja E era evangélico E ele saiu por não suportar Porque Todos nós sabemos que A vida do crente não é fácil Passamos por lutas Por provas E não é fácil Pastor E ele já estava Não suportando mais Porque ele me conheceu na vida do mundo Bebidas, farra E ele queria voltar Para isso E eu não Não sinto vontade Pastor Mas disso Eu não sinto Então Quando eu cheguei em casa Faz cinco horas Que tem saído do meu trabalho Cheguei em casa Ele tinha levado algumas coisas dele E tem ido embora Esse meu esposo Ele é viúvo, pastor E quando ele veio morar comigo Ele tem um filho Só que na época O filho dele tinha quatro anos Tinha acabado de fazer quatro anos de idade E eu criei esse filho dele com muito amor Ele me considera como mãe Me chama de mãe Tratei com muito amor Lógico que educando como mãe Se educa um filho Então, pastor Esse meu esposo Ele Em algumas vezes eu desconfiava com o uso de drogas E eu já vinha sofrendo, né? Respeito do meu filho E eu sempre em cima dele brigando Que eu não aceitava Mas eu não queria a minha separação Eu queria que Deus restaurasse Que Deus transformasse Que ele voltasse para a igreja E foi daí que começou a nossa brilha E ofensas e muitas humilhações E eu sempre também É... Revidando as ofensas Então foi desgastante Mas eu não pensava em separação Eu sempre pensava na restauração dele Na mudança E sempre dizia para ele Procura o pastor Para conversar Procura alguém de sua confiança Para você conversar Para saber onde é que está o erro E ele sempre me jogando A culpa que errada era eu E eu sempre jogando a culpa nele Que o errado era ele Então se desgastou E ele me deixou E após a separação Pastor, ele virou a cabeça Começou a fazer coisas absurdas Se envolveu com uma pessoa De mau reputação na cidade Com vícios de droga, bebedeira E após isso ele se arrependeu E disse para mim que tinha arrependido Que eu soube através de outras pessoas Que ele tinha se arrependido Pastor, de ter ficado com essa pessoa Que só ficou uma única vez E a gente ficou conversando novamente Tentando novamente uma reconciliação Após isso agora no carnaval Pastor, eu soube que ela tinha beijado ele E pastor, eu fiquei muito magoada com isso Mesmo assim, eu queria o perdoar Eu queria que ele voltasse Sendo que ele ficou chateado Como se eu tivesse feito algum mal a ele Por eu ter descoberto e ter cobrado isso dele Então, pastor, ele Ao pensar de voltar, ele já desistiu Ele disse que tem medo de voltar Por causa das brigas Tem medo de me fazer sofrer E eu pedi direção ao Senhor A segunda noite que eu pedi direção ao Senhor Que eu orei Eu sonhei, pastor Eu tive um sonho Que parecia um Uma revelação Só que eu não sei interpretar esse texto Ou esse sonho No sonho, pastor Eu tinha um caminho muito estreito E aos dois lados, na direita e na esquerda Tinha uns matinhos, umas gramas Como eu tenho pavor de cobra Eu tenho medo de cobra Eu não queria passar esse caminho Com medo de cair em cima dessas gramas Ou meu pé pisar na grama Que era um caminho muito estreito E tinha uma pessoa do meu lado Onde parecia ser uma pessoa do sexo masculino E me pedia pra mim seguir ele Confiar nele Mas eu tinha que passar por esse caminho E eu falei assim Eu vou confiando em Deus E fui por esse caminho, pastor E ao chegar no final do caminho Eu tinha que passar por um pé de limonheiro Muito alto Muitos galhos embaixo Cheio de espinho E esta pessoa Levantava os galhos com suas costas E eu meio Se livrando de um galho e de outro Que ainda tinha ficado embaixo Eu passei novamente por outra prova Que eu creio que tenha sido uma prova E na minha frente tinha um morro de areia E essa pessoa pediu pra me subir no morro E eu subi E quando eu subi no morro Eu vi um lago azul, um rio Muito bonito E essa pessoa pulou E me chamou pra pular E eu falei Não, eu não vou pular Porque eu não estou vendo a profundidade desse rio E muito assustada, muito apavorada Eu não quis pular E ele nadando e pedindo pra mim Então vem me acompanhando pelo morro E eu comecei a andar em cima de areia Uma areia branca E ao chegar num certo local Eu via um mar Aí eu comecei a entender Que o rio era aquela cor Porque era a água do mar Era o encontro do mar com o rio E quando eu estava ali parada Olhando pra Admirada Ele começou a dizer Corre, senão eles vão te matar E eu comecei a voltar o caminho que eu tinha ido Por cima da areia Correndo apavorada Mas eu não via ninguém Tentando me matar E ao chegar na frente eu vi um morro muito alto Aquele morro de praia E lá em cima tinha um casal de Osso Tinha um osso branco Que era o macho E o osso marrom Que era a fêmea Ele Tentando conquistar ela E aquelas brincadeiras todas E no final Eu vi um helicóptero girando E o osso marrom que era a fêmea Ele descia o morro escorregando E quando eu fui olhar ele estava morto E eu achando no sonho que ele tinha sido morto Por alguém do helicóptero Só que quando eu cheguei mais próximo Não era um osso Era uma onça E eu muito assustada Corri e corri E me deparei dentro de um bar E quando eu cheguei dentro desse bar Eu pedi duas empadas e uma cerveja E esta pessoa dizia assim Eu não vou vender a cerveja para você Eu falei não, mas não é para mim É para uma pessoa que eu quero levar E a pessoa não quis me servir a cerveja E ao lado Tem outra pessoa aqui Eu conheço essas pessoas E ao lado essa pessoa Que era o esposo da dona do bar Viu me cobrar uma dívida do tempo Que eu não era evangélica Ele disse que eu fiquei devendo essa dívida para ele E que eu tinha que pagar E ele ficou me pressionando Me pressionando para me pagar E eu dizendo Não, eu nunca bebi fiado Não devo a você E ele me pressionando muito, muito mesmo Eu acordei do sonho muito apavorado Porque era uma pressão que ele estava fazendo em mim Então, pastor, eu queria uma orientação sobre isso Se é relacionado à minha separação Porque eu também venho insistindo Conversando com meu ex Para que ele volte Mas eu sempre dizendo para ele Que ele tem que voltar restaurado Para não voltar do mesmo jeito que ele saiu Sempre aconselhando ele Porque eu já tenho uma luta muito grande Com meu filho Com dependências de vícios E ele fala para mim, pastor Que ele não bebe, pastor Ele deixou de beber E o problema dele só é o vício da maconha E ele falou para mim que tinha parado Que não sentia mais vontade Mas tinha algo que impedia ele de voltar para mim Porque ele tem medo das nossas brigas Ele tem medo de acontecer tudo novamente E ele disse que tem vergonha de olhar para mim Porque ele ficou com essa pessoa Que foi um erro que ele fez E que ele estava pagando por esse erro Pastor, eu peço um conselho que o senhor venha me dar Eu escuto todos os dias, assisto todos os dias O culto no lar Através do Youtube Eu peguei um contato do calcente Com uma amiga minha Que ela já visitou a sua igreja Eu tenho muita vontade de visitar a sua igreja Muita vontade Eu digo para ela que eu vou realizar meu sonho ainda De eu ir na sua igreja Amém Eu peço que o senhor me dê uma orientação E que ore pelo meu filho Ore pela minha família Ore pela restauração do meu casamento Se for direção do Senhor Amém, amada Amada, sonhos são reflexos daquilo que a gente vive Os sonhos vêm do nosso subconsciente Consciente é aquilo que você está focado Está consciente que está acontecendo Subconsciente, digamos que é o armazenho Você vai armazenando as coisas Então uma pessoa que passa por muitas tribulações Por lutas Por muitas dúvidas Enfrenta muitas batalhas Os sonhos que vão aflorar do seu subconsciente Geralmente são sonhos assim como o seu Cheio de uma coisa, outra O urso, a onça, não sei o que A empada Entendeu? Uma coisa assim muito desconexa Porque isso faz parte Exatamente da situação emocional Que você está vivendo ultimamente E você sabe como é a nossa mente A nossa mente ela vai de 0 a 100 No segundo A gente pega uma situação que a gente está vivendo E tira 10 conclusões em fração de segundos Ah, se não acontecer isso, vai acontecer aquilo E quando a pessoa está assim muito desfocada Da solução dos problemas Ou seja, não encontrando a solução A pessoa vai dormir preocupada As pessoas às vezes só dormem na hora do cansaço extremo Quando já não dá mais Ah, eu preciso descansar, estou muito cansada E pufa, dormece Então com aquela carga emocional De tantos pensamentos De tantas deduções De tantas conclusões Você acaba tendo esses sonhos assim E aí você não pode pegar esse sonho E trazer para a sua vida e se preocupar mais ainda Fazer com que esse sonho seja mais uma preocupação O que é que se faz em meio a tempestade? Abaixa Por isso que a Bíblia fala do crente palmeira A palmeira ela está em pé O vento está soprando Se ela ficar em pé O vento vai arrancar ela pela raiz O que é que ela faz? Ela deita Ela deita do lado do vento Ela vai se deitar exatamente na direção que o vento está soprando Ela se deita, o vento sopra, sopra, sopra As folhas dela permanecem no lugar, os galhos no lugar Quando passa a tempestade, ela se levanta de novo E a águia? A águia ela está aqui, quando vem a tempestade ela sobe Ela vai sobrevoar acima da tempestade E nós estamos acostumados Eu digo nós, que às vezes eu faço isso também De viver os problemas Tem gente que gosta Gosta tanto de viver os problemas Que quando não tem nenhum, ela arranja Ele pega um probleminha deste Também transforma no grande problema Só para poder ter preocupação Tem pessoas que se acostumaram a viver preocupadas Elas não conseguem se desprender das preocupações É porque elas estão erradas? É porque elas se acostumaram a isso Elas precisam descansar Até os que andam com Deus Mas pastor, os que andam com Deus, sim O povo andava com Deus Chegou a hora de comer, Jesus diz Diga a eles que descansem na relva Mandou todo mundo sentar, se deitar no capim E ele foi preparar a multiplicação do pão e dos peixes Para poder dar de comer a eles Nós estamos vivendo uma época De muitas informações E uma época de muitas separações De muito amor temporal O que é amor temporal? O que é amor temporal? É só por um tempo Ama hoje, amanhã já não ama mais Um amor fragilizado Por causa das coisas do mundo E aí o que é que acontece? Tudo isso vai acarretando uma série de problemas Olha aí, você disse que passou por quatro casamentos Não tem, pastor Como uma mulher passar por quatro casamentos Não fica marcada Não se sentir frustrada Não se sentir frustrada Você se sente assim Pastor, qual é o conselho que o senhor me dá? Minha irmã Descanse em Deus Entrega ao Senhor os seus caminhos Confia nele e tudo ele fará Descansa para você ter paz Vou descansar O que é que a palavra de Deus diz? Que Deus resolve os nossos problemas Quando estamos dormindo Porque você fica hoje Eu estou vendo aí as pessoas dizer Fulano morreu de infarto Fulano morreu de infarto Foi por causa da vacina do Covid Não foi não É exatamente por causa das Das preocupações exageradas As pessoas estão se preocupando demais com tudo Hoje a mulher quando vê o marido olhar Se ela for andando com o marido aqui O marido olhou para outra mulher Pronto, ela já Se pega tudo O povo está pegando tudo Não está perdendo nada Pegando problemas Pegando tudo para cima de si Dificuldades, problemas O marido chega em casa Enquanto ele está no banheiro Está a mulher no celular Buscando, pesquisando amor Amada, querido, encontro Ela começa a botar várias palavras Esses dias o marido brincou com a esposa dele A mãe dele trocou de chip A mãe dele, a sogra dela E ele foi Não sabe quando troca o chip E não bota a foto no perfil Fica só aquela manchinha, né? Ele foi conversando com a mãe dele E ele começou a fazer declarações de amor para a mãe Eu te amo, eu sempre te amei A cada novo encontro nosso Ele fazendo de propósito para a mulher dele A cada encontro nosso Cada beijo é mais gostoso, não sei o que e tal E a mãe, muito obrigado, meu filho e tal Quando a mulher dele pegou, quase infarto O homem estava no banheiro Ela chegou Ei bichinho Ei bichinho Olha aqui Olha o que eu achei do seu celular Quem é essa criatura? Ele começou logo a rir Isso é uma brincadeira até sem graça Porque você fazer raiva com uma pessoa que você ama Não faz sentido Quando ele começou a rir Uma é minha mãe que trocou de celular Falar nisso, deixa eu falar para vocês O negócio ontem O motorista que nos trouxe ontem lá de De Fortaleza O David Da Alfa Transporte Pastor, ele me contou um negócio Eu quero contar para a igreja aqui Para a igreja ficar esperto Ele me contou que Clonaram o número dele E ele dirige uma sprint Branca Após os caras que clonaram o número dele Pegou umas fotos de uma sprint batida No outro carro Que destruiu o outro carro E mandou uma mensagem para o pai dele Como se fosse ele Só digitada Pai Eu bati o carro aqui em Fortaleza E eu estou errado E estou com um problema sério aqui Precisa de dois mil reais Para resolver a situação Bota os dois mil no pix desse rapaz O pai dele pava o dinheiro Quando ele chegou em casa O pai dele disse E aí? Resolveu, deu tudo certo lá E disse O que? Abatida? Não pai, não bati não Rapaz, você não bateu não É isso aqui Quando ele foi lá O pai dele tinha perdido dois mil reais Tem pessoas que perdem mais Tem uma irmã aqui Que botou cinco mil reais Na conta do cara Né? Eu estou dizendo isso aqui irmãos Porque assim Quando tiver um telefonema desse Nós temos hoje Uma quantidade de quadrilhas Grandes organizadas Roubando, enganando o povo Quando tiver um negócio desse Não mande o pagamento logo O que é que você vai fazer? Em primeiro lugar Ligar para seu filho Para a pessoa da sua família Que os marginais estão usando Para lhe enganar Ligar para conferir, pastor Para saber se é verdade aquela história Está acontecendo muitos golpes Já tentaram comigo Um dia ligaram para mim Dizendo que um parente meu Estava vindo de Goiás Estava em Açul E o carro tinha quebrado em Açul Que precisava de mil e duzentos reais Para pagar o mecânico E botou o mecânico Para falar comigo E eu disse Mas quem é essa pessoa Que está vindo de Goiás? É só fulano rapaz Filho da sua tia fulana E eu não tenho tia com aquele nome E eu falei Espera aí Você está em Açul? É Vou te buscar Eu vou aí Eu vou em Açul É pertinho aqui Não precisa você vir não Então eu vou aí Resultado mesmo Eu já sabia que era um golpe Quando terminou eu falei Meu amigo Vacação civil Vai ganhar dinheiro de forma honesta Pare de coisa Ele foi e desligou o telefone Outra vez ligaram para mim Dizendo que estava com a minha filha Sequestrada Eu pensei que era a Carol Eu falei a Carol Aí a menina que estava do lado dele É papai sou eu Carol Papai e papai vão me matar Não sei o que Aí na hora o psicológico da gente Eu pensei que era a voz dela Mas o que que acontece? Eu disse a ele Eu quero uma prova que é ela Carol como é o nome da sua mãe? Como é o nome da sua mãe Carol? E o Carol Ela deixa de conversa Não sei o que Se você não pagar 5 mil reais Eu vou me matar Não Eu pago se ela disser Qual o nome da mãe dela Quando ele viu que não dava certo Não emplacava Me xingou todinho Saiu e foi embora Então você tem que ter cuidado Para não cair nos golpes Porque está cheio de golpes Olha Eu tenho aqui muitos ouvintes Que são pessoas aposentadas Eles estão aplicando um golpe Que manda uma pessoa Com a camiseta do banco Se for caixa Vem caixa econômica Se for banco do Brasil Banco do Brasil Ele vem na sua casa Pegar seus dados A senha do seu cartão Seu nome Seu CPF Não dê O banco não faz isso Não existe nenhum banco Que faça isso Aí as pessoas inocentes Eu vim aqui para atualizar seu cartão Eu sou do banco tal Aí a pessoa vai e entrega o cartão Dá a senha Dá o CPF Pronto Daqui a pouco eles fazem empréstimo Tira o dinheiro Arrebenta com a vida da pessoa Você fala não Nem abra a porta Você é da onde? Sou do banco tal Meu amigo Não tem isso não Não abro não Não quero saber não Olha Eu Que tenho uma vida Tão assim Tranquila O camarada ligou para mim Olha aqui é do banco Unibanco de São Paulo Falou para mim É que o empréstimo que o senhor fez aqui Está atrasado e tal E nós estamos aqui com a promoção Para fazer acordo Para diminuir Não sei o que Quando ele terminou de falar Eu digo meu amigo Está difícil Por que? Eu nunca nem passei Numa calçada no banco Unibanco Aí Luísa está dizendo Paixão fizeram isso comigo Que era com a minha filha Se nem filho eu tenho Olha aí Falei que podiam matar Os bandidos me xingaram todinho Entendeu? Aí o cara Meu amigo protesto Protesta aí Protesta aí Porque eu nunca entrei num unibanco Na minha vida Aqui na minha cidade Nunca teve unibanco Aí ele desligou Eles vivem dentro das penitenciárias Dentro das cadeias E às vezes Eles montam Verdadeiros call center Para aplicar golpe Irmãos Eu preciso dizer a vocês Porque Eu aconselho muitas pessoas E tenho visto muita gente Ser enganada Existem os call center De engano De namoro Os sites de relacionamento Tem site de relacionamento Que foi criado Só para o golpista Aí eles traçam perfil Qual é o perfil? Eles preferem Mulheres e homens De uma certa idade Separados Mas que tem uma boa aposentadoria Que tem um dinheiro E eles conseguem arrancar muito dinheiro desse povo É por isso que eu digo Não tem nada demais você namorar pela internet Agora Namore com o pé atrás Namore com o pé atrás Agora mesmo aqui em Mossoró Um senhor aqui me contou Eu estava na igreja Me contou Que a filha dele saiu daqui E foi se encontrar com um rapaz No Rio de Janeiro E ele lá quase matou ela Ela escapou por pouco O cara era um maníaco Não matou ela por pouco Porque ela gritou E os homens vieram socorrer E me prenderam o cara Tenha cuidado Tem muita mulher querendo arrumar marido Mas arruma o marido Não arruma o carrasco não Tenha cuidado Fique esperto Você tem que saber quem é Tem que conhecer E outra coisa Eu vou logo dizer aqui Para você saber O conselho de um pastor Conhecer um homem Conhecer ele Ele é da onde? Ele é do estado X lá Sei lá qual que é estado Ele diz Vem aqui Olha o dedinho Não Você vem aqui Você quer me conhecer pessoalmente Você vem aqui Uma irmã contou para mim Que marcou um encontro no aeroporto Gastou quase 5 mil reais de passagem aérea Para ir ver essa criatura Quando chegou no aeroporto Ela chegou no aeroporto Desceu Ela é uma mulher já de uma idade Mais de 50 anos Viu o cara conheceu ele Foi lá E ele dizendo Não sou eu não Não sou eu não É você rapaz Estou conhecendo você até a sua voz Por que você está fazendo isso comigo? Você me fez viajar tanto Só foi o que ele disse a ela Que eu achei que você era mais bonita Ela voltou arrasada Arrasada Triste Porque fez um empréstimo Para poder fazer essa viagem Para poder conhecer essa criatura Para quando chega lá E escuta ele dizer Que ela não era o que ele esperava Aqui em São Paulo E ela arrasada Eu digo minha irmã Não fica assim não Você é uma mulher bonita Porque esse camarada Eu vou dizer a você o que aconteceu Esse cara quando ele olhou para você Que você falou para ele Que você tinha feito um empréstimo Para comprar as passagens Ele disse pronto não dá certo para mim É um golpista Ele disse Se você tivesse chegado E tivesse dito Eu sou aposentado Eu ganho 10 mil reais por mês Ah ele tinha Porque tem isso também bastante Né Essa conversa que nós estamos tendo aqui agora É uma conversa para abrir o coração das irmãs Irmãs Quando Deus quer mandar Você não corre atrás não Deus quer mandar Vem até você A palavra de Deus diz em Deuteronome Que a bênção corre atrás de você Eu vi uma reportagem Passou esse dia Uma reportagem especial Só sobre isso E eu me lembrei Quando o pastor falava a respeito De que Eles são tão especializados Que Eles tem uma equipe Então quando ele percebe Que você já caiu O que que acontece Passa o dia todo Pastor Lembra que você disse assim Minha filha me diga uma coisa Essa pessoa não faz nada da vida não Porque ela passa o dia todo falando com você Oi comigo A minha filha E aí eu me lembrei que Quando o pastor falava isso Na reportagem eles falam isso Pastor Instruindo as pessoas Porque eles Tem várias pessoas E aí o que que acontece Um pega aqui Já sabe mais ou menos a história O outro da continuidade Aí passa o dia todo Te dando atenção O dia todo falando com você Olha aqui pastor Olha aqui o comentário Da Edivania Mello Ela colocou Já passei essa experiência Ela apagou agora Deixa eu ver Se ela coloca novamente E eles falaram Ela botou Já passei essa experiência E a pessoa era uma psicopata Tem demais Uma coisa pastor Que os especialistas falaram Os peritos Nesses golpes de internet Eles disseram Se você está começando a se relacionar Com alguém pela internet Conte pros seus amigos Conte pra sua família Por que? Porque eles vão perceber Coisas que você não percebe Porque você está tão envolvido Está tão empolgado A família vai começar a perceber Os amigos vão começar a perceber Coisas estranhas E eles vão ser uma sinalização Pra você Entendeu? Tipo assim Como o pastor falou né Minha filha Tem algo errado aí Esse homem passa o dia todo Conversando com você Não faz nada da vida Né? Então eles começam a falar Aqueles golpes De que a pessoa Você se apaixona E a pessoa de repente Precisa fazer um transplante Precisa É De dinheiro Eles colocaram tudo isso Pastor E é impressionante A capacidade deles Eles são São assim É uma máfia É uma quadrilha Que eles se especializam Só nisso A última agora Foi de um sheik Eles pegaram Todo o perfil De um sheik E realmente Eles utilizavam Fotos do sheik Dados do sheik E pegaram mais Sei quantas Milhões de mulheres No mundo todo Através Desse perfil Do sheik Aí você fica assim Uma das testemunhas Disse assim São coisas às vezes Tão óbvias De que não é verdade Mas você tá tão querendo acreditar Que você tá vivendo aquilo Que você se deixa levar Olha a divana botou de novo Cadê paixão? Eu já passei por essa situação Paixão Foi a pior experiência que eu tive Ele fingia ser crente E era um psicopata Mas Deus foi misericordioso E me deu o livramento Desse jeito E tem muitos Que quando sabem Que a mulher é crente Ele diz que é crente O cabelo é do cão Até o rastro Mas ele diz que é crente Tem que ter cuidado Nós estamos vivendo Uma época tão difícil Tão complicada E essa conversa nossa aqui É boa pra abrir Os olhos das irmãs Porque isso já aconteceu Na minha família Com a filha minha Já contei pra vocês Eles têm uma organização Tremenda A hora que você liga O cara atende Aí Às vezes não é ele Eles gostam muito De conversar pelo Facebook Pelo WhatsApp Por quê? Porque não precisa Você ouvir a voz Né? Aí ele começa a digitar A minha filha Por exemplo Eu disse a ela Filha Esse cara não trabalha não Você fala com ele De manhã De tarde, de noite Meio dia, de madrugada Toda hora que você fala Esse homem está falando Esse homem não faz nada da vida não Passou poucos dias Lá vem ela Papai Ele vai vir conhecer o senhor E tá bom Deixa ele vir Ele é a mãe dele Beleza Não passou uma semana Pai Ele sofreu um acidente Vai ter que fazer uma cirurgia Pai Ele está precisando de 5 mil reais Se eu tenho pra me dar Mandar pra ele Não, minha filha Se tivesse também não dava Se tivesse também não dava Minha filha, isso é um golpe Quando é um dia Ela está conversando com ele Lá no Facebook Ela saiu, foi no banheiro Quando ela saiu Eu sentei e botei Olha, aqui é o pai dela Eu, seu pilantra Vagabundo Estou entregando vocês Pra Polícia Federal Ele nunca mais falou com ela Então assim Nós temos que ter cuidado Porque acontece na igreja Acontece também na igreja Na igreja Aí chega direto Camarada com a carteirinha Eu sou pastor Mas rapaz, é direto Quer subir no púlpito Eu digo, olha Não deixo Pode deixar ruim Não deixo Às vezes fica magoado Hã? Não deixo Nesses casos, pastor Essa reportagem foi muito interessante Ela foi uma reportagem especial Porque o próprio jornalista Que fez a matéria Ele foi vítima disso Ele começou por ele Contando Resultado Tinha casos Que a mulher achava Que estava falando com ela E era uma mulher Estava falando com ela Ela disse, a mulher colocava o pano aqui Porque ela Esse foi um dos casos Que conseguiram prender, né? E aí Ela colocava o pano Mudava um pouquinho a voz Ela disse, mas eu percebia Que era uma voz diferente E a pessoa Pra pegar a vítima Dizia que cantava Ela disse, mas quando ela Quando ele canta A voz é diferente Quando ele estava falando Mas tem... Aí ela disse, eu queria tanto acreditar No que eu estava vivendo Que eu pensava, mas tem gente Que quando canta a voz Realmente fica diferente Achava a voz Minha feminina Mas mesmo assim acreditava Ela disse, se eu realmente Me permiti levar Porque eu queria acreditar Na história que eu estava vivendo E no final Era uma mulher Se passando por um cantor Por um homem É desse jeito E aí tem muitos outros casos E um problema seríssimo Sobre isso Isso é que Eles pedem muito Essa questão Da comunicação internacional Da cooperação internacional Que não tem Que não tem como chegar Por exemplo O cara falando Dizendo que estava na Austrália E não estava Estava num país muito mais distante Então é bem difícil E aí a gente tem que estar ligado Olha a Vera Santos aí, pastora A Vera colocou Quando eu era solteira Eu marquei um encontro com um homem Mas quando eu vi a cara dele Me deu foi medo Eu nem me apresentei a ele E saí foi correndo Glória a Deus Foi livramento, né Vera? Glória a Deus É desse jeito Vamos trazer mais um conselho A gente tem que ter cuidado Tem que ter cuidado E nós estamos aqui E um detalhe agora, pastor Que eu vi nessa reportagem Me chamou muita atenção Que eles estão usando mais recursos O recurso agora é Faz chamada de vídeo Ele pega realmente a foto No caso que ele usa como perfil Que você acredita que é aquela pessoa E aí fica usando aquela mesma voz Que fala com você Ah, você está me vendo? Aí você diz que está, né? Porque está vendo só a foto Aí eles criam lá uns movimentos E você jura que está falando com a pessoa Que é chamada de vídeo São vários recursos A Melissa está contando aqui Melissa Quando eu cheguei no endereço da casa dele O cara saiu de dentro de casa e falou Eu tenho namorada Ela voltou arrasada Ele enganou Enganou É É coisa terrível É Tem que fazer igual meu sogro, José João Meu sogro ligaram para ele O senhor ganhou um carro Foi mesmo? Foi O senhor precisa pagar só R$260 para receber o carro Ele disse Não, você paga e fica para você O carro não quero não O rapaz Não, o carro é seu Não, eu estou dando para você Pode ficar com o carro Eu já tenho carro Não quero não Pode ficar com o carro Negócio bom isso Que eu ganho e tenho que pagar para receber Não é, Pachô? Era igual do shake Eu disse Gente, como é que essas mulheres caíram nessa história desse shake? Porque se era shake Para que ele precisava de dinheiro delas? Não Era shake e ele pedia dinheiro a elas Não é, Pachô? Tipo Ah, porque eu faço aqui umas Mas esse shake Aí é que está Ele realmente existe E ele trabalha muito em ações sociais Aí ele dizia É porque Para cooperar aqui E a mulher mandava Aí eu fiquei gindo O pessoal vai pensar assim Se ele é shake Para que ele vai precisar do meu dinheiro? Então É uma laria Vamos ouvir mais um pedido de conselho Bom dia, Pai do Senhor Pastor Chico Chacos Pai do Senhor A minha dúvida é sobre um pedido de perdão Que eu pedi para uma pessoa E acho que Que ela não me perdoou Porque Ela se afastou de mim total Porque A gente era muito amiga Muito íntima E agora ela não quer mais saber de mim E aí Ouço os comentários Que ela disse que eu decepcionei ela muito Mas assim, pastor Os áudios que eu mandei para ela Foi tipo um desabafo Não por conta dela Mas por conta do meu esposo Pelo comportamento que o meu esposo teve Que foi esse O motivo dos áudios que eu mandei para ela, né? Por conta de umas mensagens que eu vi no celular dele Para ela, né? Que ele chamando ela de meu amor De meu bebê De minha gatinha Que ia jantar na casa dela Porque eu não estava em casa E aí quando eu vi no celular Essas mensagens Do meu marido com ela Para ela Que em momento algum Ela tinha mensagem A não ser que eles apagaram, né? Que em momento algum Ela não tinha mensagem Dando cabimento Do que ele estava falando, né? E por conta dessas mensagens Eu mandei alguns áudios, né? Desabafando assim Para ela Como sempre tinha costume De desabafar com ela De falar minhas coisas para ela Daquilo que estava me machucando Me magoando De coisas que aconteciam comigo, né? Corria e contava para ela E aí por ter essa certa intimidade com ela Eu mandei uns áudios para ela, né? Falando que ele só poderia ter vontade nela Porque se expressar com tanta intimidade Da forma que ele tinha se expressado com ela Naquela mensagem E parece que isso Pagoou ela, né? Que aí no áudio que eu mandei Eu disse Eu falava também Que no meu celular Não tinha Nem o contato de homem algum A não ser dos meus irmãos De sangue Nem da igreja eu tenho contato Só das minhas irmãs E não sei Se ela se sentiu Não sei de que forma Ela se ofendeu Só sei que ela se afastou de mim De uma forma Que tem me doído bastante E eu já fui lá na casa dela Já pedi perdão Ela não me respondeu Que me perdoava Ela só fez dizer Que não tinha raiva de ninguém Não era pessoa De ficar com raiva de ninguém Mas Ela me rejeita Ela não me dá vai de Senhor Ela não ouve minhas mensagens Ela não escuta meus áudios Então ela se afastou total E aí num certo domingo Na Santa Ceia Eu fui lá Até ela de novo Pedir perdão E Abracei ela Só que eu senti O abraço dela muito frio E E até hoje Ela está Afastadíssima de mim Não quer saber de mim Aí segundo os comentários Ela disse que se decepcionou Se decepcionou muito comigo Não quer mais saber de mim Aí Eu queria saber Se realmente ela me perdoou Ou se ela me perdoa E não quer mais aproximação comigo Porque tem me doido muito Porque eu estou me sentindo culpada Até eu chorei bastante Pedindo perdão ao Senhor Se eu tinha magoado a minha irmã Clamei demais o perdão da parte do Senhor Para que Ele me perdoasse Se eu tivesse magoado a minha irmã E como eu fui até ela Também pedir perdão Por essa situação Mas Eu tento me achegar a ela Mas ela não quer saber de mim Será que ela me perdoou realmente? Amém minha amada A verdade é que você fez a sua parte Quando eu peço perdão a pessoa Se essa pessoa Se essa pessoa não me perdoar Deus já me perdoou Não se preocupe se ela não lhe perdoou Você pede perdão Com humildade Pronto Não me perdoou não Então não posso fazer nada Mas Deus me perdoou A atitude de pedir perdão É muito bonita É muito bela Mas tem muita gente que Não perdoa Ou não diz que perdoa Só para fazer a pessoa sofrer Tem gente assim E nós temos que entender Que cada pessoa tem um jeito de ser Tem uma personalidade diferente Ninguém tem personalidade igual Mas a gente Deixa para lá Se eu pedir perdão a pessoa Se ela me perdoar Bem, se ela me perdoar Eu não posso fazer nada Eu já pedi Deus viu o que eu pedi Deus viu o meu coração Queria um relacionamento Queria restaurar uma amizade Mas se aquela pessoa não quer Então Eu fiz a minha parte E para o Pai Nosso Pai Deus O que importa É o nosso coração Deus olha o coração Então aquela pessoa A pessoa já foi Já Eu falei com a Aninha Para ver o que é Aquela pessoa foi Né Recebeu aquele pedido de perdão E ela não tem mais Que falar nada para mim E as irmãs estão Estão trazendo aí Não, minha irmã Pelo amor de Deus Pelo contrário Deveria ter Dito Não, não existe isso não Em nome de Jesus Né E tal Porque realmente Qualquer pessoa estranharia Não é verdade irmão? Dele da lógica Exatamente Então assim Fique em paz Fique em paz Fique tranquila Não perturbe o seu coração Não sofra por isso Fulano me perdoou Fulano disse que perdoou Mas continuou com a cara diferente Contuou a gente de forma diferente Você vai fazer o que? Nós não podemos nos martirizar por isso Sofrer por isso Né Acabou-se Eu aconselhei uma irmã Que a família dela rejeitava ela Porque a mãe amava ela demais E a mãe já velhinha E ela muito perturbada Porque toda a vida que ia visitar a mãe dela Era uma guerra As irmãs tinham ciúme demais dela Dizem minha irmã Descanse Descanse Fique em paz Ela se ausentou um pouco Quando ela se ausentou um pouco Quando foi um dia E os filhos perguntando pra mãe dela Mamãe A senhora vai ter que sair da sua casa Morar com a filha sua Com quem a senhora quer morar? Com fulana Era com aquela que ela rejeitava Por que mamãe? Porque eu só confio nela Não a senhora vai pra minha casa Não, pra sua casa eu não vou não Só vou pra casa de fulano Resultado A mãe foi pra casa dela Aí as irmãs passaram lá e Foram lá ver Mas quando chegou lá O problema continuou Qual era o problema? Sempre achava que Por mais que ela fizesse Pra ajudar a sua mãe Ainda era pouco Ainda ficavam reclamando E ela dizia Mulher então venha pra cá Passa o dia com ela Um dia vem um Um dia vem outro Me ajude Eu tenho meu emprego Tenho meus filhos Tenho minha luta A verdade É que o ser humano Ele está sempre insatisfeito Você não vai conseguir Você não vai conseguir Agradar a todos E fique em paz Jesus Cristo Que é Jesus Cristo Não conseguiu agradar a todos Imagine nós Vai ter sempre aquelas pessoas Que Mesmo sabendo que você está certo Vai dizer que você está errado Estamos ao vivo Estamos ao vivo Né? Mesmo sabendo que nós estamos certo Vai dizer que nós estamos errado E nós precisamos aceitar isso Porque isso faz parte da vida Ah, eu vou sofrer porque fulano Pensar isso de mim Vou nada Não vou sofrer coisa Nenhuma Ela se ela pensa É claro que Eu tenho meu procedimento Tenho minha forma de viver Se ela pensa isso de mim Problema dela Eu vou viver minha vida normal Fazendo o que agrada a Deus E acabou-se Tem muita gente Vivendo para o mundo, irmãos Vive com seu esposo Vive com seus filhos Vive com a sua família Dando satisfação para o mundo Só quer fazer o que agrada o mundo Não Viva a sua vida Para a sua família Para você Especialmente para Deus E olha Não se preocupe, não Tem muita gente Sofrendo Enculcada Preocupada Com as coisas Meu Deus E o que é que vão pensar de mim Pense o que quiser Você não está certa? Então pense o que quiser Porque isso atrapalha a sua caminhada Até com Deus O que é que Deus disse? Deus disse Quem vai julgar o meu servo sou eu Ele disse Quem é você Para julgar meu servo? Foi você Que morreu por ele? Olha aí O que é que ele fala Deus, Jesus Meus servos Julgo eu Disse o Senhor E você às vezes Fica sofrendo Especialmente Essas irmãs Muito tímidas É mais as tímidas Aquelas irmãs Calma Calada Sofre demais, rapaz Para dar satisfação aos outros Jesus Não, meu irmão Chega na igreja Quer que todo mundo goste dela Todo mundo admire ela Todo mundo Não, meu irmão Você não vai ter unanimidade Encanto nenhum Não tem Não existe Nem Jesus Cristo teve Viva a sua vida em paz Tem que viver de forma correta Eu estou correto Não estou errando Não estou Está tudo certo Então pronto Quem achar que eu não estou Problema Né? Você faz o bem Tem gente que acha Que você está fazendo o bem Com segundos interesses Eles não fazem Mas acha que você faz E quer atrapalhar você fazer Larga pra lá Siga a sua vida Fazendo a sua vida Você é que sabe Como é que você está Caminhando com Deus Aparecer pessoas Para fortalecer Os seus laços de amizade Com seu marido São poucos Agora para tentar separar É muito É por isso que eu sou contra A mulher casada Ficar pegando a opinião De um e de outro Sobre o marido dela Sobre a vida dela Não pegue não Se você tiver uma pessoa Centrada Uma pessoa que tem vida Com Deus Aí tudo bem Mas você pegar de qualquer um Opinião sobre seu marido Ela não sabe o que você vive Ela não sabe o que você sente Ela vai dizer que você largue Ela vai dizer que você é besta Que você precisa tentar outra vida E ela vai condenar você e seus filhos A viver sofrendo Quando na verdade Não é isso que você quer A nossa vida É para ser vivida na presença de Deus E os outros Ah, digam o que quiser Quer falar? Fale! Pode falar aí Fala o que vocês quiserem aí A mim pouco importa Conhece a história do homem? O menino e o jumento? Quem conhece? É desse jeito aí O homem pegou o jumento Lá veio o homem Andando ele e o menino no chão E puxando o jumento no cabristo Passou um de serra, rapaz Homem, pare com isso Esse jumento novo desse jeito Suba em cima do jumento Bota o bichinho aí também, homem Ele subiu no jumento Botou o bichinho na garupa e foi Mais na frente do outro Rapaz, você e esse menino Em cima do jumento Está dentro do jumento, homem Quer isso? Como é que você faz um negócio desse? Ele desceu Deixou só o menino em cima do jumento Mais na frente do outro Disse, ei, não faça isso não Um menino novo desse aí Tem força nas pernas Bota ele para andar E você vai em cima do jumento Ele botou o menino no chão E foi em cima do jumento Mais na frente do outro Disse, rapaz, não faça isso não Você é um homem já deitade Homem forte Deixando essa pobre criança Andando a pé e você em cima do jumento Bota o menino e desça do jumento Ou seja Vai ter sempre Alguém dando uma opinião diferente É por isso que a nossa opinião Tem que ser baseada na palavra de Deus Na Bíblia Sagrada Porque isso Vai ajudar você Não me preocupo Com o que as pessoas dizem Quando eu comecei o Ministério Pão da Vida Eu vi muitas palavras contrárias Muitas palavras contrárias Pessoas Agindo Contrárias Pessoas que não entendiam o chamado de Deus Até hoje tem Até hoje tem É impossível agradar a todos, né, Jânio? É impossível Jesus não agradou Jesus não agradou Ele O Pai eterno agradou Imagina em nós Então eu não me preocupo com isso não Eu hoje A opinião dos outros Eu vou na palavra, na Bíblia Estou certo na palavra? Estou então Vamos marchar com Deus Eu quero saber o que Deus pensa Porque tem muita gente sofrendo Ainda hoje existem muitas pessoas Vivendo para o mundo Só quer fazer o que o mundo diz E só caminha na escravidão E só caminha na escravidão do mundo Viva a sua vida para Deus Para a sua família Olha o que Deus diz Se você não cuida da sua família Você não é digno de cuidar da obra de Deus É Deus dizendo assim Olha, se você não cuida da sua família Você não tem capacidade para cuidar da obra do Senhor Amém? Vamos fazer oração de cura Eu quero aqui Agradecer a querida irmã Márcia Teixeira A Pai do Senhor, meus pastores amados Esse é o dízimo dado com muito amor e carinho Pastor, pode me dizer o que significa sonhar Que vejo as pessoas e quando se aproxima As caras se transformam em monstros E também o que significa jacaré atacar Só as crianças em meu sonho Beijo a todos da pão da vida É Esse sonho Sonhar com pessoas se transformando em monstros Não há revelação mais lógica dentro da Bíblia É uma revelação de Deus De pessoas que a gente pensa que são santas e não são É verdade? É isso que a palavra está dizendo E sonhar com jacaré O que é que é o jacaré? O jacaré é um predador terrível, né? E ele procura as crianças Quer dizer, ele procura os inocentes Aí você tem que observar quem está perto de você Que pode ser Deus lhe alertando para ter cuidado com esses predadores Que tem espírito e jacaré O jacaré quando pega suas presas, meu Deus do céu Ele acaba com tudo, né? Então tem que ter cuidado, viu? Deus abençoe, viu, Márcia Querida Deis Batista, Deus abençoe Amado Francinal de Sobreira Mandando o dízio da sua esposa Sarita Deus abençoe poderosamente vocês Em nome de Jesus Querida irmã Rose Antônio Deus abençoe Irmã Eliane Souza Bom dia, pastores Meu dízio, obrigado, minha amada Jesus abençoe vocês todos Em nome de Jesus Amém E se eu perguntar aqui Quem é que se preocupava muito com a opinião dos outros É só que vai aparecer a gente dizendo que se preocupava Você quer viver para o mundo Quando eu digo você, eu estou dizendo os que vivem assim Não, viva não Porque você não tem quem agrada o mundo Viva para Deus E deixe Deus trabalhar na sua vida Não se preocupe Tem muita gente dentro das igrejas Irmãs que vão para a igreja Vestem aquela roupinha Aí chega na igreja Está ali Ela fica olhando assim, ó De cantinho de olho Aí quando tem um irmão olhando para ela Ela já pensa, está olhando para o meu vestido Está olhando para a minha sandália Está me achando feia Eu não fiz chapinha no cabelo Eu não sei o que Eu isso, eu aquilo Vera Santos está aqui com a gente Vera, Deus abençoe, querida Fica preocupada com tudo Quer vestir roupas para agradar o mundo Não vai a salão Porque se é crente não pode ir a salão Quem disse isso? Pode ir sim Arrumar seus cabelos Ficar bonita Ir para a igreja linda Maravilhosa Se arrumando para o seu homem Se você tiver homem E para Jesus que é seu noivo A Vera Santos disse É verdade, pastor O importante é o que Deus pensa de mim Exatamente Exatamente Eu fui muito criticado Ainda hoje eu sou Muito criticado Tem gente dizendo coisas Porque o ministério Pão da Vida Ele é um ministério diferente Sabe o que foi que eu encontrei agora Em Foz do Iguaçu, em São Paulo? Irmãs dizendo para mim Pastor, depois que a gente é Pão da Vida É difícil ser de outra igreja Porque a gente não aceita mais ser enganado, pastor A gente não suporta mais ser enganado É difícil Porque a gente conheceu a verdade É verdade Né? Muitas igrejas trabalhando com mentira Com engano, com tudo quanto Só Jesus na causa Muito bem Vamos orar Pega o seu azeite Vamos consagrar a Deus E vamos viver para Deus Para Deus O que foi que Deus disse? Jesus falou o que? Para Samuel Lá na casa de Jessé Quando foi ungir Davi Olha aí A Marliette Alexandre disse Eu estou melhorando agora Depois do ministério Pão da Vida Amém Glória a Deus por isso Né? Fernanda Silva botou Eu não vou para o salão Porque eu não tenho dinheiro Mas vai ter em nome de Jesus Viu? Profetizo na sua vida Portas abertas Bênção de Deus Para você arrumar os cabelos E ficar bonita para Jesus Não é verdade? Jesus disse para ele Olha Samuel Samuel tinha escolhido Eliabe Que era bonitão Samuel Você vê A aparência Eu vejo O coração Eita glória Você está escolhendo O soldado valoroso Do exército de Davi Eu estou escolhendo O pastorzinho de ovelha Que está lá de trás do rebanho Eu escolho o improvável Eu escolho o fraco Para confundir o forte Eita glória Eu escolho aquele Que não é nada Para confundir O que acha que é tudo É Glória a Deus Paulo de Helena Nascimento É meu alimento diário Essa igreja Obrigado minha amada Deus lhe abençoe Viva para Deus Vamos orar Cadê o azeite? Foi tanto testemunho de cura irmãos Eu Fiquei muito feliz Que eu encontrei Lá em São Paulo Lá em Pai do Iguaçu A irmã da Alva A irmã da Alva Ela Ela me deixou muito alegre Porque Ela me contou O testemunho da filhinha dela Levou a filhinha dela Para me ver A filhinha dela Tinha problemas De esquizofrenia E ela disse Pastor minha filha Sofria tanto E O senhor orava E a gente recebia Aquela oração O senhor fez uma oração De cura por ela E eles são um casal de pastores Tanto ela como o esposo São pastores E naquele dia Que o senhor orou Pastor Nós recebemos a cura dela E Deus curou ela Ou glória a Deus né E ela foi lá dar o testemunho Mostrar a vocês aqui É bem rapidinho É só dois minutos Ela foi lá dar o testemunho Para a glória de Deus A glória e o louvor é dele É ele que faz essas coisas maravilhosas Eu tive tantos testemunhos de cura Coisas maravilhosas Escute aí Só para aumentar a sua fé Porque nós vamos orar agora pela cura Isso aqui é para aumentar a sua fé Coração grata a Jesus Cristo Por esse encontro maravilhoso A Irmã Dau Irmão Ernesto Irmã Dioneite E para glorificar o nome do Senhor Jesus Nós queremos falar Da cura que o Senhor operou na vida Dioneite Dioneite tinha um problema de esquizofrenia E foi curada Ao ponto Manda o médico tirar os medicamentos dela Toda a medicação Eita Deus Glória 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 a Deus Aí ela chegou a pesar 88 quilos Tirou a medicação Hoje ela está pesando 50 e peso Aí emagreceu rápido A vesícula não aguentou Aí tivemos que operar a vesícula Por isso que nós não estamos aqui Mas para honra e glória do Senhor Vindo e dar o testemunho pessoal Glória a Deus Glória a Deus E glória do Senhor Jesus Por isso nós temos propósito Com a casa do Pai Quando vida nós tivermos Amém Inclusive ela é uma das mantenedoras da obra Ajuda a obra com seus livros Suas ofertas E ela apresenta Que deu quantos filhos? 45 filhos E deu outra pessoa Que maravilhoso Glória ao Santo nome de Jesus Cristo Glória a Deus Glória a Deus O Deus continue a abençoar E eu quero aproveitar Para fazer uma oração Amém Amém Quero orar dizendo Santo Deus E a derrubar Nós estamos diante aqui No teu milagre Na tua mão poderosa Senhor O teu coração Cheio de misericórdia Que eu apelo na vida da tua Deus Que a fé da tua filha da obra Que eu te derrubo Nós queremos pedir Que o Senhor derrame Toda sorte O peso de cérebro Sobre a vida desta família Que o Senhor possa realizar os sonhos Dá saúde Amém 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 Para as pessoas que você ama Nós vamos orar Amém Amém Que todas as vezes Que este azeite For usado Teu nome santo Seja glorificado Usa Deus Esse azeite Para curar todas as enfermidades Para jogar por terra Todos os males Para abençoar as vidas Pai A honra A glória é tua Abençoa Deus Nossos dizimistas Nossos ofertantes Teus filhos Teus filhos e filhas Que com amor no coração Fazem a tua obra conosco Recompensa-os Deus Atende Deus Os votos e propósitos Feitos com a casa do Pai Abençoa agora esta oração de cura Que eu e a pastora Angela Vamos fazer Porque Deus Pessoas do Brasil e no mundo Tem recebido a cura de doenças incuráveis Tem sido Senhor Beneficiadas Nesta oração de cura O teu amor Deus Tem sido expresso Em milagres e maravilhas Que só o Senhor pode fazer A tua palavra santa diz assim Imporão as mãos sobre os enfermos Eles serão curados Em meu nome expulsarão os demônios E tudo o que pedires em meu nome eu te darei Aqui está a imposição das nossas mãos A nossa oração dizendo em nome de Jesus Cristo No poder do sangue de Jesus Receba agora a sua cura Meu amado irmão Minha amada irmã Não pense que por você ter um câncer Deus não cura Deus cura um câncer Com a mesma facilidade Que cura um resfriado Não há impossível para ele E Deus está te visitando agora Com poder e glória Para te curar Para te libertar Para te abençoar Receba a cura Em nome de Jesus Receba a bênção Na sua vida Na vida da sua família Ore por aqueles Que estão doentes E estão longe de você Ore por eles Porque eles também receberam curas Através da tua fé E da tua oração Pai eu peço portas abertas Portas de emprego Eu peço que teus filhos e filhas Tenham Senhor Seu rendimento aumentado Que haja mais vendas Nos seus produtos Que as empresas Comércios Sejam abençoados Que tudo prospere Na mão daqueles Que ajudam esta obra Eu peço Pai querido Que o Senhor Una cada vez mais os casais Os abençoando Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém 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 Igreja Santa Amém Eu já dormi Hoje à tarde eu preciso descansar Isso é minha nega nega Hoje à tarde eu tenho que descansar Queridos amados Que a graça de Deus Nosso Pai O amor de Jesus Cristo As maravilhas do Espírito Santo Seja com o povo de Deus Hoje e sempre Amém Amém Pense sempre E coloque no seu coração Posso todas as coisas Naquele que me fortalece O querido Eliana Maria Bezerra Anívia Sônia Maria Bezerra Falei Ana Cristina Oi Mara Miranda Cátia O povo de Deus com a Vanessa Com a Josane Carme Molina Todas as ovelhinhas do Senhor Que declaram Hoje também Que Jesus é Lindo Beijo nas nossas ovelhinhas Amanhã vocês vão conhecer As ovelhinhas que veio Veio muitas ovelhinhas Muitos presentes Com o pastor A irmã Sônia deu Várias ovelhas Alguns irmãos trouxeram ovelhas As mais coisas mais lindas Vou mostrar amanhã Tá bom? Deus abençoe Fiquem na paz Deus abençoe Que a graça de Deus O amor de Jesus Cristo Abençoe a você e a sua família E que o Espírito Santo Derrame sobre a sua vida Comunhão e intimidade Amém Amém Fiquem na paz Deus abençoe queridos Deus abençoe Obrigado moderadoras Deus abençoe Deus abençoe vocês Obrigado É tempo de vencer É tempo de amar Deus abençoe O Espírito Santo Deus abençoe Ele é o seu amor E o seu amor Ele é o seu amor E o seu amor E o seu amor Ele é o seu amor De o seu amor E o seu amor